Pois é, você já nos explicou qual é a importância dos KPIs no comércio exterior e como eles podem ajudar. Mas vamos tentar falar um pouco mais como é que as empresas podem se beneficiar desses KPIs para gerenciar melhor as suas operações. Como é que isso acontece no seu dia a dia que importa de mais de 45 países, principalmente produtos do gênero alimentício? Então, atualmente a gente tem mais de 200, a gente tem em torno de 200 processos por mês, né? Então, eu coordeno uma área e a gente tem basicamente esse volume. A gente depende de licença de importação, de vários fatores. Então, os KPIs, eles podem ser aplicados tanto para a parte estratégica, quanto operacional ou tática, né? Você pode ter visibilidade a longo prazo da gestão da empresa, curto prazo, médio prazo. O que que seria isso? A longo prazo, por exemplo, a questão da gestão da empresa. Ah, esse ano eu quero aumentar a minha importação, vai representar o meu volume de compra para 25%. Então, esse é um KPI a longo prazo, né? Ele é o mais estratégico. Tem também o médio prazo, né? Que você vai aplicar ali para, de forma mensal, bimestral, semestral, vai acompanhar algum indicador específico. Ou até mesmo alguma coisa bem operacional, como, por exemplo, ah, eu tirei a minha carga do porto, mas ele está demorando para descarregar no meu centro de distribuição, né? Então, é basicamente um KPI interno ali que você vai ver até a sua operação dentro da empresa. Outro ponto importante é que isso pode ser aplicado por um assistente, por um analista, porque o KPI, ele existe para qualquer área da empresa, né? Como diz o Peter Drucker, ele diz que se você não mede, você não gerencia. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Ele é o pai da administração moderna, né? E ele vem muito com essa parte de planejamento, gestão e controle. Então, o indicador de performance, ele é isso, ele é controlar e monitorar a tua operação. Então, você precisa aplicar em qualquer parte da sua empresa, tá? Ele vai ter a parte de vendas, a parte de receita, de margem de lucro da companhia. E na parte do comércio exterior, ele não é tão utilizado pelas empresas, né? Então, um cargo de assistente e analista, ele é muito bacana trazer essa visão de gestão que também acrescenta aí no teu conhecimento, na tua visibilidade dentro da companhia. Então, por exemplo, às vezes o analista tá lá, subiu o número de processos, então ele pode, ele mesmo, né? Fazer um QPI ali, poxa, eu vim aí fazendo 20 desembaraços por mês, agora eu tô com uma demanda aí de 30, 40, né? Então, isso vai impactar na operação, no dia a dia. Então, são alguns indicadores que o analista mesmo pode trazer. Tem muita coisa bacana que dá pra ser feita. Não duvido. Fernanda, e como definir, como é que as empresas podem definir os QPIs corretos pra medir o desempenho no comércio exterior? Porque a gente poderia passar aqui uma noite inteira falando de QPIs pra logística, pra e-commerce, pra tudo quanto é, a área dentro de uma empresa tem um indicador pra medir. Mas no comércio exterior, como é que as empresas poderiam escolher o correto? Isso vai depender muito da empresa, do produto, mas tem alguns indicadores que são básicos pra qualquer empresa, né? Então, por exemplo, a parte de... A principal visão que o comércio exterior tem que ter dentro de qualquer companhia, independente se for despachante, agente de carga ou importador, exportador, é quantos processos tem, né? Então, por exemplo, o importador, você tem que saber quantos processos são desembarassados por mês, né? Independente se você tem uma divisão, por exemplo, lá na companhia, existem divisão por carteiras, né? Então, tem categorias que vão pra cada analista. Então, cada analista já tem ali os seus processos definidos. Mas é importante você ter essa divisão e ter, principalmente, quantos processos você tem por mês. Que aí você vai conseguir ver sua demanda, vai conseguir ver... Vai dividir, né? Vai começar a detalhar a operação. Então, por exemplo, ah, eu fiz um QPI que eu consigo ver quantos processos eu tenho mensalmente. Eu vejo que eu desembaraço 100 processos por mês. E aí você começa a abrir, ah, desses 100 processos, quantos processos são do Mercosul? Quantos processos são da Europa? Por que a gente tá trazendo uma carga da Europa que tem imposto de importação? A gente não tá trazendo aqui do Mercosul, que a gente consegue, né? O benefício, a redução do imposto de importação. Então, você começa a detalhar toda a parte do seu processo. Aí você consegue ver, ah, quanto que representa esse valor dentro da minha operação. Então, por exemplo, tem 100 processos. Qual que é a minha categoria mais relevante aqui? Qual que é o que eu tenho mais custo? Quanto que eu importei esse mês? Então, você consegue criar visibilidade a partir de um dado mais abrangente, né? E você vai detalhando, vai vendo o lead time, vai vendo custos, vai vendo toda essa parte. Então, pode criar tanto a empresa, né? Como que ela vai definir essa estratégia? Depende do serviço que ela vai oferecer. Então, o importador vai criar lá um QPI. Quanto que eu tô trazendo pelo Porto Santos? Quanto que eu tô trazendo pelo Porto Tapuá? Quanto que eu tô trazendo pelo Porto Navegantes? Até porque isso vai impactar na tua negociação com os portos. Porque eles olham muito a questão de volume, volumetria. Então, você vai receber um agente de carga na empresa? Você tem que saber quantos contratos estão trazendo lá da China? Quantos da Europa? Quanto que é refrigerado? Quanto que é seco? Então, você tem que ter esses números. E o QPI te ajuda nisso. Então, quando você vai negociar, você vai munido de informação. É isso que o QPI ajuda. É isso que eu tô trazendo. É isso que eu tô trazendo. É isso que eu tô trazendo. Obrigado.